Foi apreendida durante um patrulhamento de rotina Na rua conhecida como a Rua da Poeira No bairro Jardim, cidade universitária da madrugada deste domingo Olha só A quantidade de droga Olha o bagulho Ué, doido, doido Olha, policiais da força tática do 5º batalhão Identificaram quatro indivíduos Que ao perceberem a presença policial, ué Começaram a correr E tome-lhe carreira, tome-lhe carreira, fugiram Tome-lhe carreira, tome-lhe carreira Após uma varredura na região Olha só o que os policiais encontraram Vamos ver aí se a gente consegue Identificar Foram apreendidos 230 papelotes E 100 cápsulas Tanto nos papelotes quanto nas cápsulas A substância é semelhante à cocaína 200 pedras Provavelmente de crack E mais 50 papelotes da substância Semelhante ao crack Ué, doido, meu irmão Ó, todo esse material foi levado para a central de polícia E com certeza ia abastecer um monte de Ei, é moído, viu Iria abastecer um monte de gente que É viciado Durante esse caso naval, viu Iria deixar muita gente doidão